Os protagonistas da saga Crepúsculo marcaram presença na popular feira de quadrinhos e do gênero fantástico Comic Con em San Diego, na Califórnia. Antes da entrevista coletiva com os atores principais, uma multidão fez longas filas e esperou durante horas para ver de perto seus ídolos. Essas duas jovens, que foram as primeiras a chegar, disseram que como este foi o último ano de Crepúsculo na Comic Con, era muito importante estar ali. A apresentação, que incluiu sete minutos de um trailer exclusivo, teve sabor de despedida tanto para os fãs, como para Taylor Lautner, Robert Pattinson e Kristen Stewart. No dia 16 de novembro, a saga Crepúsculo Amanhecer Parte 2 estreia no Brasil com o desenlace do romance entre o vampiro Edward e a jovem Bella. Quando perguntada se a história seguiria, a escritora Stephanie Meyer sugeriu que se houvesse uma continuação, seria com a filha do casal protagonista. Agora só resta esperar.